A questão número 13 é uma questão teórica que tem três afirmativas aqui que você tem que dizer quais são as verdadeiras. Todo número inteiro positivo pode ser escrito de maneira única, maneira única, na forma 2 elevado a k menos 1 que multiplica 2m menos 1. 2 elevado a k menos 1 que multiplica 2m menos 1. Então, todo número inteiro positivo pode ser escrito de maneira única na forma 2 elevado a k que multiplica 2m menos 1 em que k e m são inteiros positivos, quer dizer, de 1 em diante. Então, esse 2 está com um expoente de 0 em diante, né? E o m é de 1 em diante, quer dizer, isso aqui é um número ímpar. Um número ímpar de 1 em diante, certo? Ninguém vai ficar negativo aqui. Então, todo número inteiro positivo pode ser escrito de maneira única, desse jeito. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, se eu pegar, vamos pegar um número aqui, que tal se a gente pegar 24? 24 eu posso escrever desse jeito? Pode, na verdade. Olha só que isso aqui é uma potência de 2, está vendo? Isso aqui é um número ímpar. Se você fatorar qualquer número, você vai extrair toda a potência de 2 que tiver dentro dele. Vamos fatorar aqui. Isso aqui vai ficar por 2, vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3. E a gente fatora só até aqui. Vamos deixar esse ímpar aqui. Então, esse número, ele pode ser escrito desse jeito aqui. 2³ vezes 3. Se você pegar qualquer número, par ou ímpar que seja, e fatorar apenas as potências de 2, você vai ter aqui sempre uma potência de 2, quer dizer, os fatores 2 que tiverem ali. Claro que só números pares vão ter essa parte, né? E o que sobra depois que você separa os fatores 2 vai ser um número ímpar. E o número ímpar, ele pode até ser fatorado, mas serão fatores ímpares. Tá, e daí? Será que isso aqui dá certo? Será que isso aqui vai dar sempre certo? Sim. Mas a pergunta que a gente pode ficar com a dúvida é a seguinte. Será que essa é a maneira única? Será que teria uma outra combinação de 2 elevado a alguém, vezes alguém, de tal forma que também dê aquele mesmo resultado? Na verdade, não tem outra maneira. Essa maneira é a única. Sabe por quê? Existe um teorema que garante isso. Ele se chama Teorema Fundamental da Aritmética. O Teorema Fundamental da Aritmética diz que qualquer número inteiro, inteiro positivo, pode ser escrito de maneira única, como ele quer aqui, como produto de fatores primos. Então, isso aqui que o problema está falando, essa primeira afirmativa, é uma consequência direta do Teorema Fundamental da Aritmética, porque você extrai daqui desse jeito todos os fatores 2 que tiverem nesse número. Então, aqui não vai sobrar nenhum fator 2 desse lado. você vai ter um camarada que é ímpar. Então, todos os fatores 2 estão aqui. O que sobraram são os fatores ímpares. Então, essa forma aqui realmente é única. Então, isso que ele está falando aqui está correto. Isso é verdadeiro e isso é uma consequência do Teorema Fundamental da Aritmética. Tá. A número 2 é uma afirmativa que tem a ver com trigonometria. Será que isso aqui é verdadeiro? Olha só, ele falou o seguinte, existe o número x pertencente ao primeiro quadrante, quer dizer, de zero a pi sobre 2, de tal forma que os números a1, a2, a3 e a4 estejam nessa ordem em progressão geométrica. Esses números a1 são isso aqui. O a1 é seno de x. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o seno de x de s. O a2 é isso aqui. O a2 é o seno de x mais pi sobre 4. Calma aí, o a2 é seno de x mais 45 graus. É, vamos fazer em graus aqui. Seno de x, claro, o x está em radianos, tá? Mas eu botei 45 graus aqui. Eu estou fazendo um negócio que não se deve fazer. Estou misturando aqui um cara que é em radiano com outro camarada que é em graus, tá? Se você quiser escrever pi sobre 4, tudo bem. Deixe que você não se confunda com pi sobre 4, pi sobre 2. Tá, isso aqui, quando você faz esse seno dessa soma, isso aqui é seno de um ângulo cosseno do outro mais seno do outro vezes o cosseno do primeiro. É seno do primeiro cosseno do segundo mais seno do segundo cosseno do primeiro. Ou seja, se você chamar o seno de x de s, ele falou que o a1 é seno de x. Estamos chamando de s aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar seno de x cosseno de 45, que é isso aqui. Tá bom, pi sobre 4, beleza. Mais seno disso aqui, cosseno de x. Vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de x. Cosseno de x, vamos escrever c. Então, esse segundo termo é isso aqui, ó. A gente pode botar raiz de 2 sobre 2 em evidência. Vai ficar s mais c. S mais c. Bom, o que eles chamam aqui de a3? O a3 é seno de x mais pi sobre 2. Seno de x mais pi sobre 2, eu vou usar a mesma coisa. Eu vou usar seno de x cosseno de pi sobre 2, mais seno de pi sobre 2, cosseno de x. Bom, o cosseno de pi sobre 2 é o cosseno de 90, que dá 0, né? Então, isso aqui vai ficar seno de x vezes o cosseno de pi sobre 2, que é 0, mais seno de pi sobre 2, que dá 1, vezes o cosseno de x. Pronto, s mais c. Bom, eu nem vou fazer aqui o quarto termo, porque daqui eu vou já chegar a uma impossibilidade. Olha só. Se isso aqui for uma progressão geométrica, significa que o quadrado desse aqui é igual ao produto desses dois, não é isso? Assim como você tem uma propriedade parecida na progressão aritmética, o dobro desse é a soma desses, na progressão geométrica você tem essa outra propriedade. Ou seja, o quadrado desse termo do meio é igual ao produto desses termos. Se você escrever isso, o quadrado desse do meio é o produto desses, você vai ficar com isso aqui, ó. O quadrado do termo do meio, isso aqui vai ficar, elevando isso aqui ao quadrado, vai ficar 1,5 vezes s mais c ao quadrado. E o produto desses dois vai ficar s vezes, isso aqui vai dar c. Será que isso aqui está certo? Isso aqui é verdadeiro? Ó. Multiplica todo mundo por 2, vai ficar s mais c ao quadrado é igual a 2sc. Multipliquei todo mundo por 2. s mais c ao quadrado é isso aqui, s2 mais c2 mais 2sc. E aqui no segundo membro, 2sc. Será que isso aqui está certo? Agora corta aqui 2sc e 2sc. Ficamos com isso aqui, ó. s2 mais c2 é igual a zero. Pode acontecer isso? Isso aqui é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a zero. Tá certo? Você está falando que zero é igual a 1? Não pode. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo dá 1. Então isso aqui, deles estarem em PG, é uma impossibilidade. Isso aqui não ocorre. Então existe o número x, eu nem precisei testar o quarto número, tá? Porque nos três primeiros já furou. Então isso aqui é falso. Não existe esse número x. É impossível. Existe um número inteiro primo p tal que a raiz de p é um número racional. Raiz de p é racional. Isso tá certo? Olha só, tem um fato bem conhecido de quem já estudou isso aqui. Que é a seguinte, raiz de 2 é irracional. Lembra disso? Tem uma demonstração de que raiz de 2 é irracional. Na verdade, isso não vale somente para o 2. Vale para qualquer número primo. Qualquer raiz quadrada de números primos é irracional. Não tem como isso aqui ser um racional. Não pode ser, por exemplo, 1,4. Isso aqui é um fato conhecido. Então, portanto, isso aqui é falso. A raiz de um número primo nunca pode ser um número racional. Então isso aqui é falso. Mas, será que dá para a gente demonstrar isso aqui? É bom você saber como é que demonstra isso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar por absurdo que a raiz quadrada de um primo nunca vai ser um número racional. Número racional eu vou chamar de m sobre n, né? Então, número racional é a divisão de dois números, m e n. E esses números aqui vão formar uma fração e essa fração já está simplificada, tá? Se tiver um fator comum, isso aqui já é simplificado. Então, vamos colocar aqui m e n primos entre si. Se não for, você simplifica até ficar primos entre si. Tá? Então nós vamos demonstrar por absurdo que a raiz de p não é racional. Como que eu vou fazer isso? Eu vou supor que é racional e vou mostrar que a gente chega dessa forma a um absurdo. Ou seja, se você falar que a raiz de p, raiz de um primo, é um racional, suponha por absurdo que isso aqui seja verdade. E aí você vai chegar numa contradição. Quando você chegar numa contradição, significa que aquela afirmativa que você fez inicialmente, ela está errada. Tá? Então vamos mostrar que a raiz quadrada de qualquer número primo não tem como ser um racional. Então vamos fazer a chamada demonstração por absurdo. Demonstração? Tem que fazer isso nessa prova? Isso é uma prova objetiva? Não, não é para você fazer isso aqui na prova. Eu estou explicando por que que aquela afirmativa é falsa. E claro, isso aqui você aprendeu na sua aula, né? Aí chegando na prova você já vai marcar direto, que você já sabe que raiz de p é um número irracional. Então a demonstração por absurdo é assim. Você vai supor por absurdo, suponha ou suponhamos que isso aqui seja verdade. Que a raiz quadrada de um primo seja igual a m sobre n. Ou seja, você tem aqui p primo. Lembrando que primo é de dois em diante, né? E m sobre n são números inteiros positivos e primos entre si. M e n são primos entre si. Primos entre si não são primos. Eles podem até ser números compostos, os dois, mas eles não têm nenhum fator comum. É porque a gente já deixou na forma simplificada. Tá, então se isso aqui for verdade, então a gente pode escrever o seguinte. Vamos pegar essa igualdade? Que claro, ela é errada, por isso que eu vou chegar numa contradição lá na frente. E vamos fazer o seguinte, vamos elevar isso aqui ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, vamos ficar com isso. A raiz p elevando ao quadrado vai dar p. E aqui elevando ao quadrado vai ficar m2 sobre n2. M ao quadrado sobre n ao quadrado. A gente passa o n2 lá para cima. Vamos ficar com isso aqui. P vezes n ao quadrado é igual a m ao quadrado. Muito bem. Lembre-se que m e n são primos entre si, tá? Agora, isso aqui, já que m ao quadrado é p vezes alguém, significa que m ao quadrado tem o fator p. Então, a conclusão que a gente tira daqui é que m ao quadrado tem um fator p. Então, já que m ao quadrado tem o fator p, e p é um fator sozinho, né? Não pode ser dividido, desmembrado em dois. Isso significa que o m possui o fator p. m tem um fator p. É, porque se ele não tivesse, você elevando ao quadrado não teria como ter um fator p, né? Porque o p é um número primo. Isso aqui só vale como um número primo. Se o quadrado tem um fator primo, o número sem ser o quadrado também tem esse mesmo fator primo. É a mesma coisa que você falar assim, por exemplo, se m ao quadrado é um número par, então m é o número par. Não pode ser ímpar. Muito bem. Já que m tem o fator p, então eu posso escrever o m dessa forma. Eu vou chamar o m de k vezes p. Ou seja, eu estou obrigando aqui o m a ter um fator p, como ele falou aqui. Então, m é um múltiplo de p, certo? Já que m é um múltiplo de p, eu vou escrever o m desse jeito. É k vezes p. k e p inteiros, né? Bom, e agora vamos pegar esse m e jogar aqui nessa equação de cima. Vai ficar assim. p vezes n2 é igual. E no lugar de m, vamos colocar k vezes p. Então, k vezes p é o quadrado, vai ficar k2 vezes p2. Olha só, isso aqui é muito parecido com a demonstração de que a raiz de 2 é irracional. Só que eu estou fazendo com m sobre n. Então, a gente vai chegar em uma conclusão mais geral. Tá, então, ficamos com isso aqui. Agora, a gente pode simplificar todo mundo por p. O p está multiplicando aqui, o p está multiplicando aqui. Vamos simplificar todo mundo por p. Todo mundo inteiro aqui, né? Então, simplificando por p, vai ficar assim. n ao quadrado, aqui simplificando por p. Aqui vai ficar k2 vezes p. k2 vezes p. Então, olha só, temos aqui n ao quadrado e aqui nós temos um número que é múltiplo de p. Ele tem o fator p. Portanto, o n tem o fator p. n é o múltiplo de p. Por quê? Porque o quadrado dele tem um fator p no meio. Portanto, o número sozinho tem que ter um fator p. Então, olha só o que a gente chegou aqui. A gente já tinha observado que o m tem o fator p. E agora a gente descobriu aqui que vale a mesma coisa para o n. O n também tem o fator p. É múltiplo, né? É a mesma coisa. Tem um fator que quer dizer que é múltiplo. Ou seja, tanto o m quanto o n, eles são múltiplos de p. Então, m e n, ambos são múltiplos de p. Olha só, se o m e o n são múltiplos de p, então isso aqui entrou em contradição com uma coisa lá do início. É isso aqui, ó. A gente não tinha partido do princípio que isso aqui é verdade? Onde m e n são primos entre si? Primos entre si quer dizer que não tem nenhum fator comum. Mas aqui a gente concluiu que m e n tem um fator comum p. Isso aqui é uma contradição. Contradição. Então, por que que essa contradição foi gerada? Porque a gente partiu de uma suposição que é falsa. Essa é a técnica da demonstração por absurdo. Se você quer demonstrar uma coisa, você suponha a negação dessa coisa, ou seja, tô querendo provar que é irracional. Então, a gente supôs que é o contrário, que é racional, e aí procuramos chegar a uma contradição. Quando a gente chega a uma contradição, isso demonstra que isso aqui que você supõe no início é falso. Ou seja, a raiz de p não pode ser um racional. Portanto, a raiz de p é um número irracional. É claro, quando você chega para fazer a prova, você já tem que ter visto isso anteriormente na sua aula. Quando chega lá na prova, você vê só a letrinha. Isso aqui eu já vi na aula. Raiz de p, quando p é primo, isso é um irracional. Então, ele está falando aqui que existe um número primo de tal forma que a raiz de p seja um racional. Isso aqui está errado. Ele, na verdade, é irracional. Para qualquer p primo, a raiz de p é irracional. Então, isso aqui é falso. Então, a verdadeira é só a primeira, né? São verdadeiras apenas a afirmativa 1. Olha aqui. Apenas a afirmativa 1. Resposta correta. Letra A de alfa. Olá. Olá. Fala. Olá. Olá. Obrigado.